O Namor vai invadir Wakanda com todas as forças de Talocan, mas por que será galera? Wakanda tá devendo pro maluco? Pô, o que que é? Roubaram alguma coisa do Namor? Ele tá indo buscar? Posso dizer que não é nada disso, acho que você não faz ideia do motivo E ele é super importante pra compreensão do filme e do futuro do UCM Bora ver isso aí agora Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, eu sei que você assistiu o primeiro trailer, assistiu o segundo trailer Falou, mas o que que tá acontecendo? Por que que o Namor tá regaçando com a galera de Wakanda? O maluco tá inundando geral, dá até dó, tá? Você vê a galera lá, pô, o povo de Wakanda em desesperaço Porque o maluco tá entrando, tá com água em tudo, galera Como assim? De onde saiu essa treta que até agora tava tudo bem? Até agora ninguém nem conhecia, né? Os Atlantes, né? Porque agora a Marvel adaptou o Namor como a cultura azteca ali e tal Fez uma mistura, né? Pra não ficar tão parecido com o Aquaman Então não é Atlântida A nova cidade desse novo povo é Talocan, galera E a todo momento eles aparecem esculachando Wakanda Que Wakanda fez de tão ruim pra esses caras? Vou explicar pra vocês agora E como eu citei agora há pouco É um motivo muito importante pra compreensão do filme, tá? Segura aí E tudo indica que o motivo tá diretamente relacionado com essa menina aqui Exatamente, pros mais ligados aqui no canal Hiry Williams, Coração de Ferro Ela é a pessoa que vai seguir com o legado do Homem de Ferro no UCM Sabe aquela manhada de mexer com tecnologia? A tecnologia, engenharia, constrói armadura Esses bagulho é com ela mesmo E é daí que sai o grande problema do filme O que causou essa grande treta entre Talocan e Wakanda Tudo indica que Hiry Williams vai desenvolver um dispositivo Que é capaz de rastrear Vibranium E isso é muito louco Porque a gente tem uma ideia de como será a personagem Mas depois a gente já conversa sobre isso aí E o lance é que esse dispositivo vai gerar problema Porque ele é uma porta de entrada De descoberta, de chegada a Talocan, por exemplo De conquistar Vibranium Imagina se isso cai nas mãos erradas, galera O poder bélico que a pessoa que conseguiu isso aí não vai ter Imagina se isso cai nas mãos erradas A pessoa vai ter um mapa para Talocan Tanto que essa tecnologia existe em Talocan já, tá? Ela desenvolveu, mas lá já tem, por exemplo E o Namor, nada contente com isso aí Vai ir atrás da garota Só que Wakanda vai abraçá-la Wakanda vai defender Hiry Williams Enquanto o Namor quer a garota a todo custo Porque ela desenvolveu uma parada seríssima Que não deveria Porque pelo menos ele não curtiu muito a ideia, entendeu? Portanto, Talocan, Namor Vai ir atrás da garota para resolver a situação Inclusive, olha essa cena aqui, tá? Nessa cena a gente pode ver A mãe da Shuri, né? Mãe do Pantera Negra E do lado dela tem a Hiry Williams Reparando no reflexo Você vai ver que o Namor está se aproximando E já vai desferir um ataque Esse aqui eu acho que é um dos momentos que ele mais chegou perto De concluir o plano dele Se ele não concluir no filme De realmente pegar a garota E levar ela para algum lugar Ou enfim, né? Dar aquele sacode Porque ele não está muito contente com ela A cal é essa, tá? Provavelmente o que originou Essa treta entre Talocan E Wakanda É isso, galera A própria Hiry Williams Que desenvolveu uma tecnologia Que o Namor não ficou muito contente Em ficar sabendo disso Aliás, aquela exploração que acontece no mar Pode ser o primeiro uso dessa tecnologia Pode ser alguém em busca de vibrânio Porque os positivos da Hiry Williams Dizem que ali havia vibrânio Então, isso que não agradou os Atlantis, né? Tanto que a gente pode ver aqui Eles já começam a invadir a embarcação No final das contas Eles vão descobrindo Quem está por trás disso aí Que tecnologia conseguiu Quem criou essa tecnologia E aí, ó Vão chegar em Hiry Williams Barra Wakanda Porque Wakanda vai protegê-la, garota Então, meu filho Vai dar ruim por causa disso Portanto, vão derrubar Wakanda Para conseguir a Hiry Williams Tá, mas agora a gente entendeu Que não tinha nada a ver com Pô, ninguém pegou nada do Namor Ninguém estava devendo para ele Ele foi buscar o que era dele Nada disso, galera E essa explicação da Hiry Williams É muito legal Porque a gente também pode conhecer Mais da personagem Se a garota conseguiu desenvolver Uma parada que rastreia vibranium Ela não é qualquer uma Vocês não concordam? E para seguir com o legado Do Tony Stark no UCM Não pode ser qualquer um Isso é um ótimo ponto, tá? Aliás, nesse segundo trailer A gente já conseguiu ver A primeira armadura dela, né? O primeiro Mark dela, né? O Tony Stark chama de Mark 1 Mark 2 Mark 2 Ela tem aí A sua primeira Mark Já mostrada no filme É muito classicona Muito arcaica Muito protótipo ainda Dá para ver que é uma armadura toda Grandona Desengonçada Peças meio que desalinhadas Esse esquema aí mesmo Que, pô, a primeira armadura Dos super-heróis Sempre é assim, né? Mas já deu para ver Que voa Voa pelo menos, né? Funciona E é legal já ver Essa personagem aparecendo, galera E é legal ver Que ela não é qualquer uma Se ela está sendo procurada Por uma nação Pô, ela é braba, galera Quer dizer, então Que a gente pode esperar Bastante coisa dela E detalhe, tá? Quem sabe A série de Iron Heard Que vai se passar depois do filme Em estreia A gente ainda não sabe Se vai passar antes ou depois Em história Em estreia, sim Primeiro vai sair Wakanda Forever Depois vai chegar Iron Heard Mas pode ser que Iron Heard Mostre para a gente Um pouquinho dessa tecnologia Que a Rita Williams desenvolveu Que deu o BO lá na frente Em Wakanda Forever Que aconteceu antes Aqui para a gente Entendeu? Mas na história original Talvez Iron Heard Mostre para a gente A origem dela Como ela entrou nesse mundo Da tecnologia Ela desenvolvendo esse dispositivo Que rastreia Vibranium Isso vai ser da hora demais, hein? Eu espero que vocês tenham curtido isso aí Porque eu gostei dessa explicação Eu também estava meio boba Porque o que está acontecendo Que o Namor está invadindo Wakanda Fui atrás para entender, galera Cheguei nessa conclusão Parece que é isso, tá? Vamos ter que conferir o filme Para ter mais detalhes, é claro Isso aí não tem como fugir Mas eu já gostei da personagem Que era um grande problema, né? Era um grande medo para mim Porque o Homem de Ferro É o melhor personagem do UCM Disparado para mim Então a pessoa que vai seguir Com o legado dele Tem que ser brabo Pô, a Heard Willis está carregando Aqui um fardo absurdo, tá? Nesse caminho, sim Eu acho que ela consegue dar conta Eu acho que está indo bem Comenta aqui para mim Que eu quero ouvir de você Se você curtiu a personagem Se acha que ela vai fazer Um bom trabalho Agora eu quero te recomendar Esse vídeo especial Porque, ó Geral, está vendo Está fazendo muito sucesso Aqui no canal Nos últimos dias E se você não viu Esse vídeo aqui De 10 fatos Que provam Que X-Men of the Ocean É a melhor série dos aqui Mas se você não viu Você está dormindo, hein? Geral, está vendo Então clica e confere Porque está muito legal mesmo Já se inscreve aqui Para dar esse apoio Para a gente Que está bem no comecinho Do nosso canal Nossa comunidade Mas a sua inscrição É o que mais vale aqui É o que vale Vale demais Tem vocês com a gente Sempre acompanhando os vídeos Até agora Então muito obrigado Não esquece de se inscrever Para dar aquela força E isso é tudo, nerd Muito obrigado por você Ter assistido até aqui Não esquece de deixar Seu feedback Valeu E até mais E até mais Não esquece de se inscrever